Na última sexta-feira, dia 19, por volta das 9h20 da manhã, um furto ocorreu aqui neste estabelecimento comercial. Casa de Carne do Irmão, que fica aqui na Avenida do Ouro, próximo à Avenida dos Estados, bem próximo aqui do semáforo. Estava tudo tranquilo, era sexta-feira, muita gente já estava indo para os sítios, fazendas, para as praias, e a movimentação no centro comercial estava fraca. A proprietária do estabelecimento estava lá dentro de um departamento preparando o almoço da família que almoça aqui mesmo no estabelecimento comercial. Quando o elemento entrou aqui no comércio, e vocês podem ver nas imagens que ele entrou um pouco assustado, e apenas observou aquela câmera de segurança instalada aqui no comércio. Ele não se atentou para essa outra que fica aqui embaixo do caixa. Quando ele viu que não tinha ninguém aqui no balcão, ele pensou rapidamente em praticar um furto. A intenção dele já era praticar um furto, seja de algum objeto aqui, do estabelecimento, algum produto, só que ele percebeu que o caixa estava aqui vulnerável. E ele veio aqui e observou que neste departamento aqui havia um telefone celular. O telefone estava exatamente bem aqui. Ele então rapidamente pensou, olhou para lá novamente, viu que não tinha ninguém, pegou o celular e saiu rapidamente. Só que a proprietária do estabelecimento percebeu no monitor que alguém havia entrado aqui no comércio. E ela resolveu então puxar as câmeras. Foi aí que ela sentiu falta do aparelho celular. E pelas imagens, ela identificou que o homem havia roubado o seu telefone celular aqui do estabelecimento comercial. Ela então rapidamente espalhou as imagens em grupos de WhatsApp e acionou a polícia militar, que não demorou muito para localizá-lo e prendê-lo. O suspeito é Cláudio Ferreira de Lucena. Ele foi preso por uma guarnição da polícia militar e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Tucumã. E está à disposição da justiça. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.